E aí pessoal, confira aí nesse vídeo, nós fizemos um treino de comemoração ao desempenho que nossos alunos tiveram no Campeonato Mundial Jiu-Jitsu BJJF nos Estados Unidos, lá em Long Beach, na Pirâmide, tivemos quatro medalhas. Foram dois de campeão, um vice e um terceiro. Confere aí os atletas que foram classificados, tá aí um pouco do treino, um pouco como foi, da nossa conversa com eles aí nesse treino, esse treino de comemoração. Acompanhe aí pessoal. Bom, meus planos futuros é para o ano que vem é ser campeão mundial na faixa roxa. Eu vi a sensação que é lutar uma final de mundial, a sensação que é lutar naquele lugar. Nunca me senti como me senti lá e espero dar tudo certo, vou trabalhar todos os dias para isso, vou me dedicar, como me dediquei na faixa azul e meus planos futuros maiores é ser campeão mundial na faixa preta. Eu acho que é o topo onde qualquer atleta que se dedica a isso todos os dias quer chegar. E como eu falo, o sol brilha para todos. Minha hora vai chegar e eu vou me dedicar muito para isso. Eu me senti muito honrado representando o Brasil e minha equipe. É uma competição onde normalmente os brasileiros dominam e graças a Deus deu certo. Saímos com ouro. Eu acho que o maior desafio enfrentado que eu tive para lutar o mundial foi o visto americano. Para quem não sabe, meu visto americano foi negado três vezes ano passado. E na quarta tentativa, faltando exatamente oito dias para o mundial, meu visto foi aprovado. E como eu me preparei para lidar com a pressão, eu treinei bastante, treinando de domingo a domingo para chegar lá e dar o meu melhor e sair com o melhor resultado possível. Pessoal, Peterson lutou lá no campeonato mundial nos Estados Unidos, terceiro e coletado, juvenil azul pluma. Isso aí, né? Juvenil 2, né? Juvenil azul. Quantos anos você tem? 17. 17. Deixando ele um pouco mais solto aqui. Uma conquista aí é a segunda vez que ele vai para os Estados Unidos. Ele tinha, no passado, não conseguiu classificar. Esse ano ele conquistou o terceiro colocado. Claro que o atleta sempre quer ser campeão, mas fale um pouco o que representa estar disputando o mundial, sair daqui e lá lutar. O que representa para você estar lá na pirâmide lutando? Ah, para mim é uma honra lutar o campeonato mundial de Jiu-Jitsu, de assistir igual o Sr. Calazão e Jiu-Jitsu, de assistir várias lutas deles no mundial, igual em vários outros atletas campeão mundial. É uma honra, para mim, assim, lutar esse campeonato assim. E foi o... Eu queria ter conquistado o ouro, mas é uma honra lutar o campeonato lá na pirâmide. Sempre sonhei com isso, estou vivendo o seu ano com isso ainda. Tem muito pela frente, tem muito o que conquistar. É um menino que treina bastante, dedicado. Vem da cidade do lago, todo dia que o pai dele traz ele aqui para treinar. Tem dia que ele vem de manhã aqui, o pai dele deixa na porta da academia de manhã, passa o dia inteiro treinando, vem buscar à noite, muitas vezes 11 horas à noite. Menino que treina muito e vai conquistar os objetivos dele. Foram quantas lutas? Foram... Veio duas lutas e perdi na cena. Finalizou. Finalizou as duas. O Petrus foi campeão brasileiro, ele veio do título brasileiro e é isso aí, espero que conquiste muito mais.